Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado por ele. Gente, eu vou trazer uma notícia aqui, faz tempo que eu um dos grandes méritos do governo Jair Bolsonaro é justamente colocar a Globo em seu lugar, mostrar que a Globo ela depende da caridade de governos, porque sozinha ela não se mantém. O que vem acontecendo com a Globo é algo extraordinário, nunca tínhamos visto nada igual. Um homem bateu de frente com a Globo e está vencendo, e está dando um show. Antes de pôr as notícias que eu separei aqui, são três notícias, tá? Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal, dê essa oportunidade aí e compartilhe os vídeos. É importantíssimo para mostrarmos para todos o que vem sendo feito pelo governo, as questões políticas, alguns assuntos da geopolítica mundial, tudo isso nós trazemos aqui no canal, tá? Então eu peço essa ajuda de vocês. O primeiro link da descrição é nossa página no Facebook. Lá você pode encontrar vídeos, notícias, além de você estar ajudando a atingir mais pessoas. Então eu peço a você, entre aí, clica no link e curta a página. É importantíssimo. Precisamos atingir 10 mil pessoas para termos um engajamento maior, um alcance maior de chegar a mais pessoas. O segundo link da descrição é uma parceria do canal. É o Home Office Lucrativo, um curso onde você vai aprender a prestar serviços a partir da sua casa. Você presta serviço para grandes empresas e recebe em dólar, em euro, vai variar de acordo com o que você fizer, tá certo? Então você entra lá no link, tire todas as suas dúvidas, a página é bem explicativa, você vai entender bem. O curso é feito para você aprender a trabalhar com facilidade, você pode fazer uma renda auxiliar ou a sua renda principal. Tudo vai depender do seu esforço, tá? Então entrem aí, cliquem aí, porque é importantíssimo para ajudar aí o pessoal que estava me pedindo no privado. A gente foi atrás aí dessa parceria, tá bem? Gente, vou colocar a notícia na tela, porque ela realmente é... não é que deixa a gente alegre, não é isso. Mas mostra o porquê de tanta guerra contra o governo, mostra... são diversas leituras que você pode fazer. Mostra que uma empresa como essa, ela sobrevive por conta da caridade de governos, de governantes amigos que fazem propaganda, gastam bilhões em propagandas, tá? Usando o dinheiro do imposto que a gente paga. E isso eu não acho certo. Tem que ter propaganda, divulgar algumas coisas? Sim. Mas do modo como faziam, tá totalmente errado. Então eu peço a vocês aí que olhem essas notícias aqui, tá? É importante demais. Vou deixar eu pôr na tela. Eu mudei tudo aqui no computador, então tá diferente aqui os lados, eu tô apanhando um pouquinho ainda. Desesperado, Luciano Huck pede colaboração no Instagram. Ele não era o cara que ia derrubar Jair Bolsonaro? Não é o cara que ia ser presidente da república? Agora tá implorando ajuda no Instagram? Vamos lá. O desempenho do Domingão com Huck tem se mostrado aquém do esperado. Preocupando os executivos da Globo. Semana após semana, os pontos de audiência da atração que ocupam o horário que foi de Fausto Silva por 32 anos estão em queda livre. De acordo com o site, na telinha, pesquisas internas feitas pela emissora indicam uma forte rejeição ao conteúdo assistencialista que migrou do Caldeirão do Huck, que era aos sábados para o programa dominical. Com isso, a emissora carioca deverá dar fim aos quadros atuais e reformular todo o programa. No domingo, dia 10, o Domingão com o Huck marcou a pior audiência do ano, com 13,2 pontos de média na Grande São Paulo. Nessa semana, porém, conseguiu melhorar a audiência, 15,9, mas ainda ficou aquém das expectativas dos executivos da Globo. A preocupação com a audiência e o futuro do programa, claro, também tomou conta do nome à frente da atração. O apresentador Luciano Huck chegou a pedir ajuda ao público através das redes sociais. O comunicador pede que as pessoas enviem suas histórias inacreditáveis. Você tem uma história inacreditável? Pode ser uma história de amor, uma aventura, um caso engraçado, um ato heróico? Deixe um pedacinho da sua história aqui nos comentários, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, escreveu o Huck. O nome disso? Desespero. Mas não para por aí. Não para por aí. Globo pede exclusividade sobre a Copa do Mundo de 2022. Plataformas como o TikTok poderão se tornar concorrentes da emissora. Após tentar, sem sucesso, reduzir o valor das parcelas do Acordo de TV para a transmissão da Copa do Mundo em uma batalha judicial contra a FIFA, a Globo perdeu a exclusividade de transmissão da edição de 2022 da competição no Catar. Com a mudança, a FIFA passou a oferecer pacotes de jogos do torneio por streaming diretamente às plataformas digitais no Brasil, como o YouTube, Facebook e até o TikTok, que estudam a viabilidade do acordo. De acordo com a Folha de São Paulo, o pacote é avaliado em US$ 8 milhões. E, além dos direitos de transmissão, também dará ao patrocinador direito de explorar a publicidade nos estádios durante os 64 jogos da competição. Na TV, as partidas ainda serão exibidas apenas no canal aberto da Globo e no SportV. Não há, porém, mais exclusividades nas plataformas digitais. E o que eles vão perder de audiência com isso? Porque vai ter muita gente preferindo assistir no TikTok, no Facebook, no YouTube, do que assistir na Rede Globo. Uma vez que o narrador é chato para a Dedéu, os narradores, né? E, além disso, tem comentadores que, a cada duas frases, em três ele tenta lacrar. Então, ficou uma coisa muito chata assistir o futebol na Globo. Eu, particularmente, nem o futebol assisto mais. Eu sou santista. Amo o meu time, mas não assisto mais quando passa na Globo. Porque, realmente, é um porre. E eu não consigo dar audiência para uma TV que quer ver o seu país afundar, tá? Tem mais notícias aqui. Por conta do mau desempenho do programa do Hulk, o Domingão com o Hulk, olha o que está acontecendo aqui. E, além, é claro, é óbvio, tá? Além do fato do Fantástico se tornou aí um jornal, sabe? Sem credibilidade. E isso também está matando o programa. O programa Fantástico perdeu audiência desde que passou a ser exibido meia hora mais tarde, às 20h30, em razão da estreia do programa Domingão com o Hulk, no início de setembro. Segundo informações do portal de notícias da TV, a revista eletrônica, que já conta com sete edições desde o início de Luciano Hulk aos domingos, registrou 18,5 pontos e superou 20 de Ibope apenas uma vez. O desempenho foi de 18,3. Para efeitos de comparação, o programa teve 21,7 pontos nos primeiros 24 domingos de 2021, impulsionados pelo Big Brother Brasil e pela Era Faustão. Já em junho e agosto, quando passou a ser transmitido após a Super Dança dos Famosos com Thiago Leifert, a atração ficou 19,2 pontos, chegando a 21,2 de pontuação máxima e 16,4 de pontuação mínima, recorde negativo do ano. Vale destacar que o Domingão com o Hulk vem surpreendendo negativamente no quesito audiência. No domingo, marcou a pior audiência do ano, com 13,2 pontos de média, na Grande São Paulo. Nessa semana, porém, conseguiu melhorar a audiência para 15,9 pontos. Mas ainda ficou aquém das expectativas dos executivos. Então vejam só, tudo isso que está acontecendo com a Globo, eu diria que 90% tem um nome, um causador, Jair Bolsonaro. O fato da Globo viver atacando Jair Bolsonaro o tempo todo, o que ela fez durante essa pandemia do Covid, o terror que ela colocou nas pessoas, tudo isso tem muito a ver com o que está acontecendo. Com os frutos que eles estão colhendo. Eles tiveram um prejuízo no primeiro semestre de 144 milhões, mesmo reduzindo quase 300 milhões em salários. Então vejam vocês, o quanto eles dependiam de auxílio do governo, as propagandas governamentais. É uma dependência muito grande. Com isso eles tinham dinheiro para transmissões exclusivas da Copa do Mundo, tinham dinheiro para comprar os campeonatos libertadores e outros campeonatos. hoje já não é uma realidade. Hoje eles não têm esse caixa sobrando. Estão cortando salários. Por exemplo, o salário de Galvão Bueno foi reduzido de 5 milhões por mês para 800 mil. Claro, 800 mil é um super salário ainda? É. Mas olha a diferença de 800 mil para 5 milhões. Com certeza ele perdeu muito. Aceitou abrir mão para não ser mandado embora, porque era o que aconteceria. Ele seria mandado embora. Mesmo depois de longas décadas aí, à frente dos esportes na Globo, como narrador, o principal narrador da Rede Globo. E isso aconteceu com outros. Você tem diversos atores famosos que saíram, foram mandados embora, que não aceitaram essa redução, que está acontecendo em praticamente todos os setores. Além de redução de pessoal, a redução de salários de figurantes em novelas, tudo isso está acontecendo na Globo, essa reestruturação toda. Você tem o corte de verbas do governo. O governo parou de fazer propaganda. Diminuiu, pelo menos, muito, né? As propagandas. Aí você tem a concorrência de streamings. Você tem Netflix, você tem o da Amazon, Prime Video, tem o Starcine. Você tem diversas opções. As pessoas não querem mais ficar esperando. Olha, eu vou assistir, vou esperar ansiosamente domingo à tarde para assistir o Caldeirão do... Caldeirão não, Domingão do Hulk. Ninguém quer isso. Então tudo isso está pesando. O caminho para a falência já está traçado. A Rede Globo, eu creio que não dura muito tempo não. Ela vai à bancarrota. Ainda mais com o crescimento de outras emissoras, como Record, Band, SBT. Tudo isso pesa. E é bom ver isso acontecer, porque é uma emissora que sempre cuidou dos seus interesses. Nunca se importou com os interesses do país. Ela nunca quis, nunca fez questão de fazer algo de bom pelo Brasil. Pelo contrário, ela fazia o que era bom para ela. O que era bom para os donos da empresa. Isso eles faziam muito. Se um governo abre os cofres, eles falam bem, eles não passam certas notícias, não fazem certas denúncias e diversas coisas. Não criam fake news. Por isso você via uma relação amistosa. Por quê? Os cofres estavam abertos. Aí chegou um capitão doidão com um fuzil na mão e falou, ó, chega, acabou. Eu vou estancar isso aqui. Aí os caras ficam revoltados. Por isso que você vê todos esses ataques acontecendo aí contra Jair Bolsonaro. E eles estão pagando o preço por isso. Eles escolheram um lado. Provavelmente, muito provavelmente, o lado errado. Tá? Porque eles vão se perder aí e vão acabar fechando. É o que resta. Tá? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.